Salve Regina, Mater Misericordie, Vita, Duxedo, Espés Nostra, Salve, Até clamamos, Exo les fili e revé, Até suspiramos, Gementes et flintes. Mosteiro Nossa Senhora do Monte, em Olinda. No cumprimento respeitoso, o encontro de irmãos unidos pelo mesmo carisma. Dom Fernando Saburi, do Arcebispo de Olinda e Recife, teve sua formação religiosa regida pela regra de São Bento, assim como a Madre Verônica Abadeça do Monte. Um modo de vida, de convivência, baseado no binômio Ora et Labora, reza e trabalha, por um mundo de paz. Salve Regina, Mater Misericordie, Aleluia, Son known to be feed, yttom de Minas e Recife, Te две com a sucedida, Uma vida entregue a oração, que começa com votos também de estabilidade. Viver no mosteiro, rezando e trabalhando até a morte. São Bento, que é o fundador da nossa ordem, o lema de todos os beneditinos é ora et labora, que significa rezar e trabalhar. Mas tem o carisma de nosso pai São Bento, é a hospitalidade. Ou seja, uma coisa muito bonita que eu acho, ele diz que nós, beneditinos, devemos receber cada pessoa que chega ao mosteiro como se fosse o Cristo. Então, hoje, eu vou aproveitar a oportunidade, nós estamos recebendo vocês e o nosso arcebispo, Dom Fernando, como se fossem o Cristo que bateu hoje a porta do mosteiro. Para São Bento é uma coisa fundamental, essencial. Receberam o Cristo é tanto que naquela época de nosso pai São Bento, por causa do hóspede que chegava ao mosteiro, o abade podia até liberar o jejum. E entre outras coisas, nós temos a obediência, Temos a disciplina, Temos o silêncio, que nós não podemos falar, mas é o silêncio interior para que Deus fale em nosso coração. Temos a liturgia, que toda a vida do mosteiro, o dia começa em torno da liturgia, e do trabalho, mas que a liturgia está no centro da vida monástica, da nossa missão, do nosso dia a dia, do nosso viver monástico. A vida de oração encantou o jovem Antônio Fernando Saburido. Em 1975, ingressou no mosteiro de São Bento, em Olinda, uma vida monástica, contemplativa, que ele carrega no coração até hoje, no seu pastoreio como arcebispo. Simplicidade e calma, oração e trabalho. Toda a igreja reconhece em São Bento a força da oração, da proteção nos momentos de angústia, do poder contra o pecado e o mal. Dom Fernando fez sua formação no mosteiro de São Bento, em Olinda. A construção de 1599 foi incendiada na invasão holandesa em 1631, e depois reconstruída em 1656. No comecinho do século XIX, aqui foi instalada a primeira faculdade de direito do Brasil. O interior da igreja do mosteiro de São Bento impressiona pela riqueza de detalhes. O altar-mor é considerado um dos mais belos exemplos de talha dourada no Brasil. Por todo lado, a arte conta com generosa beleza a vida e a morte do fundador São Bento. São Bento tinha uma irmã gêmea, santa escolástica, fundadora da Ordem das Beneditinas. Conta-se que Escolástica e Bento se encontravam apenas uma vez por ano para Diálogos Santos. Num desses dias, pouco antes de sua morte, a santa pediu ao irmão que desta vez ficasse até o amanhecer, mas São Bento se recusou. Dom Luiz Pedro, abade do mosteiro de São Bento, conta essa história. Todos os milagres que são narrados no livro do Diálogo de São Gregório Magno são muito profundos. Mas tem um que eu penso que marca muito, que é o encontro dele com o santa escolástica, com a irmã dele, no mosteiro, quando ele foi fazer uma visita. E ela insistiu muito para que ele continuasse conversando e ele queria retornar para o mosteiro. E ela disse, não, fica mais um tempo. E ele, não, eu tenho que voltar para o mosteiro, eu não posso ficar, eu tenho que voltar. E ele disse, não. Ela baixou a cabeça, orou, fez uma oração e caiu uma grande tempestade. E ela disse a ele, de uma forma caridosa, mais irônica, volta agora para o seu mosteiro, se você consegue. Aí ele disse, irmão, o que fizeste? E ela disse, eu pedi, você não aceitou, eu pedi ao meu senhor, e o meu senhor atendeu o meu pedido. Então ele marcou muito, porque é o poder da oração, a confiança, aquele diálogo dele, é tão bonito, diálogo espiritual, dois irmãos. Mas queria voltar para o mosteiro, que era o zelo pela observância monástica, que é uma coisa que marca muito a nossa vida. São Bento, muito jovem, tinha uma inquietação muito grande com relação à sua vida, buscando o que é que Deus estava pensando para ele. E com 20 anos, sendo estudante de Direito em Roma, ele decidiu ir para a região de Subiaco, na Itália. E lá então ficou um bom tempo, vivendo numa caverna, uma vida de penitência, de oração, procurando saber o que é que Deus de fato estava querendo para a sua vida. E foi ali que ele descobriu a vida monástica, se tornando um grande líder espiritual. Os beneditinos formam a congregação mais antiga da igreja. E teve grandes contribuições para a igreja, sobretudo foram 15 papas que a Ordem Beneditina já ofereceu para a igreja. O primeiro papa beneditino foi São Gregório Magno, que escreveu a vida de São Bento, os diálogos de São Gregório, como é chamado, de modo que é um livro fundamental para nós beneditinos, para conhecermos melhor a experiência desse grande homem de Deus. que é um exemplo para todos nós beneditinos e para a igreja como um todo. e para a igreja como um todo. e para a igreja como um todo.